Esse show tem a marca JP Gravações. JP Gravações de Santa Helena, Paraíba. Fica só descendo, Fica simbolindo, ô menina. Ana Tereza é velada demais, Mandinho na frente ela quer ir atrás. Já é pra subir, ela quer descer, Alô baixinho, vai, vai, senta, senta. Senta, senta na Tereza, Senta, senta na Tereza. Senta, senta na Tereza, Senta, senta na Tereza, Senta, senta na Tereza. Fica só descendo, Fica só descendo, Fica simbolindo, ô meninazinha. Ana Tereza é velada demais, Mandinho na frente ela quer ir atrás. Já é pra subir, ela quer descer, Vai, 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 senta, senta. Senta, senta na Tereza, Senta, senta na Tereza, Senta, senta na Tereza. Fica só descendo, Fica simbolindo, ô meninazinha. Fica só descendo, Fica só descendo, Fica simbolindo, ô meninazinha. 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 Senta na Tereza, cara em castigo, fica só descendo, fica só subindo, fica sem bolino, ô menina assim, é nóis, é nóis, tá na Tereza, é danada demais, bandido na frente e ela quer ir atrás, se ela subir, ela quer descer, e a bandeira ajuda aqui a volta pra voar. Senta, 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 senta na Tereza, senta, senta na Tereza, cara em castigo, eu disse senta, senta, senta na Tereza, senta, senta na Tereza, senta, senta na Tereza, senta, senta na Tereza, cara em castigo, olha aqui, senta, senta na Tereza, senta na Tereza, senta, senta na Tereza, 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 senta na T Da em cacilão Eu disse cenda 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 Cê tcham 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 Da em cacilão aquíwooder Sucesso porよ Pranguei João Bandeira Jr Agora mas dá sorte no brasil Olha o quadradinho de zero Vai, vai baixinho Zero, 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 zero Como vamos girando Zero, 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 zero Vamos rodando Zero, 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 zero Vamos girando Eu quero ouvir baixinho cantar Quero abraçar meu parceiro JP Gravações E nessa dança de estremece E quando a gente se enlouquece E faz quadradão E rola até competição Em cima nos faredão Elas chamam a atenção Quando faz quadradão Mais um quadradinho de quatro Mais um quadradinho de quatro Um quadradinho de quatro E uma metralha Mais um quadradinho de oito Um quadradinho Um quadradinho Vai A atriz enlouqueceu Tirou Geraldo Céu Quando ela se abaixou E como Zero, 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 zero Vamos girando Zero, 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 zero Vamos girando Todo mundo faz quadrado Mais um quadradinho de zero Zero, zero, zero Vamos girando Zero, 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 zero Vamos rodando Zero, 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 zero Vamos girando É 57 anos de sucesso E as meninas Sobe e desce E nessa dança É que semestre E mais quadrado Olha que rola até competição Chegou Galega Ruda Ela Ali sua ruda Filho de Galega Ruda O Carol Mais um quadradinho de quatro Um quadradinho de quatro Um quadradinho de quatro E uma metralha Mais um quadradinho de oito Um quadradinho Um quadradinho Pebre se enlouqueceu Tirou Geraldo Sérgio Quando ela se abaixou Bum, 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 bum Tsss, zero, zero, zero Vamos girando Zero, 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 zero Vamos rodando Zero, 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 zero Vamos girando Todo mundo faz quadrado Mais a pé E zero, 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 zero 0, 0, 0, 0 Vamos rodando 0, 0, 0, 0, 0 Vamos girando Todo mundo mais rolo Não vai saber a 3, 7, 7 Ah, é o Gabrija João Bandeira Jr Meu patrão é do Bandeira Moutique de Rema Ô, na cadilha de junho, solto Brasil Ei, tá filtro a sã No seu da Terribando na vida, milhão do Paradão Libera aí meu coração Me dê a chave da prisão Você não disse, você não disse Eu tô aprisionado Eu tô pagando em vão Eu sei que também não sou o cara certo Meu coração que era tão insuerto Eu sou meu amor, quem não me ama Oi coração, bora esteve Só lavou de cama e volta a bater coração Bocha pra ela que você tem opinião Volta a bater coração Bocha, bora, Diego, bora, Diego Aí, olha aqui, volta a bater coração Bocha pra ela que você tem opinião Volta a bater coração Bocha pra ela que meu amor não tem prisão Exerceiro, cidadania 57 anos de manifestação Olha, libera aí meu coração Me dê a chave da prisão Você não disse, você não disse Você não disse não Eu tô aprisionado Eu tô pagando em vão Eu sei que também não sou o cara certo Meu coração que era tão insuerto Resolveu amar quem não me ama Foi coração Que só lavou Olha aqui, volta a bater coração Bocha pra ela que você tem opinião Volta a bater coração Bocha pra ela que meu amor Olha aqui, bate, 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 bate Bocha pra ela que você tem opinião Volta a bater coração Bocha pra ela que meu amor não tem prisão Preocupação Quero abraçar meu parceiro JP Gravações Tá gravando tudo aqui comigo Obrigado, Tio Fim Tá junto e misturado JP Gravações Preocupação zero é Galera da equipe Preocupação zero Olha o play vai do Paraguai Nós também aqui dá uma preocupação zero Eu inventei que eu era Menino, menino, papaista Chegava na balada Olha que rico pra caralho Alex, o alto no braço, o iPhone Olha só da alma de rico Olha que a galera cai Olha que eu inventei que eu era Menino, menino, papaista Já chegava na balada Rico pra caralho Olha que o alto no braço, o iPhone Olha só da alma de rico E a galera cai Ela não pensa bem Meu carro é importado Que todo mundo vai Está me vendendo Que ali ela tá pensando Eu sou o dinheiro do rio Eu tô pensando Que na segunda Boa mulher eu sou maluco Tchuc, tchuc Toque, toque, mucu, mucu Olha que é tchucu, tchucu E boa mulher eu sou maluco Tchuc, tchucu, tchucu E toque, toque, mucu, mucu Olha que é tchucu, tchucu E boa mulher eu sou maluco E doque, toque, mucu, mucu Olha que é tchucu, tchucu E boa mulher Olha que é tchucu, tchucu E doque, toque, toque, mucu, mucu É tchucu, tchucu E tchucu, tchucu, tchucu Galera daqui me leva eu Leva eu Fora da REC, cabelo e leiro Em Soteneira E JP Gravações Olha que eu vi E vendei que eu era Filhinho de papai Vem só chegava na balada Rico pra caralho Almex, falso no braço iPhone Palhaço da alma de rico Olha que a galera Olha que eu vendei que eu era Filhinho de papai Vem só chegava na balada Almex, falso no braço iPhone Olha só da alma de rico E a Lena não quer saber Que o meu carro é importado Que o do mundo Está me vendendo Que a minha Ela tá pensando Que eu sou endinheirado E eu tô pensando Que na segunda Por mulher eu sou maluco E doque, toque, mucu, mucu Olha que é tchucu, tchucu Tchucu, mulher Olha que é tchucu, tchucu Que doque, toque, mucu, mucu Tchucu, tchucu, tchucu E eu sou maluco Tchucu, tchucu, tchucu Que doque, toque, mucu, mucu É tchucu, tchucu, tchucu E bubulho Eu sou maluco Tchucu, tchucu, tchucu Abre, 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 abre Que os primos de Parias Frito Quer passar Os primos chegaram Eita menino Pra quem casa de Parias Frito Tem volta pra mulher João Bandeira Júlio A mulher vai ter sorte no Brasil Vem, vem, vem Volta, volta, volta pra mulher Vem, 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 vem Beijei na boca dela Fiquei doidão Na cadeira gostosa Com a tentação Se for por quem me fez arrepia Depois que beijei ela Eu não consegui Beijei na boca dela Fiquei doidão Na cadeira gostosa Com a tentação Se for por quem me fez arrepia Depois que beijei ela Bora baixinho Ela tinha o pia subindo Roupa colada no corpo Calcinha pequena na bunda Ai, nesse rei de amor Que fez jogava nela E não consegui parar Preocupação Mas já não tá mudando Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar É Red Bull com ou de pá, é Red Bull com ou de pá Moço da boca dela é Red Bull, bora pra opção Bejei na boca dela, nem tem Doidão, a gatera gostosa, mandando a ação Cê confundei e fez arrepia Depois que eu bejei ela, eu não consegui parar Beijei, bejei na boca dela, nem tem Doidão, a gatera gostosa, mandando a ação Cê confundei e fez arrepia Depois que eu bejei ela, quero ouvir Ela tinha um pinho subindo, roupa rola do pão Calcinho pequeno era bunda, desse jeito eu vou E me chegava nela, eu não consegui parar Moço da boca dela É Red Bull com ou de pá É Red Bull com ou de pá Bora, Matheus Macarrão É Red Bull com ou de pá É Red Bull É Red Bull com ou de pá Moço da boca dela é Red Bull com ou de pá Meu patrão, Bruno CD Bora, Vitor Mix Bora, meu patrão Leandro Bora, Bruno Vidal, estou Coração de moço Galera do Rai Nega J.P. Gravações J.P. Gravações J.P. Gravações J.P. Gravações Se eu não te vejo, eu perco a razão Como é teimoso esse meu coração Eu não sei o que eu faço Vim pra tentar te esquecer E se saio com meus amigos Quero encontrar com você Se eu não te vejo, eu perco a... Se é da iluminação E como é teimoso esse meu coração Eu agora ando com meu contador direto Ele é contador, meu dinheiro direto Meu contador aí, ó O meu coração teimoso E não consegui te esquecer O meu coração teimoso Quer de novo amar você Não tenho saída Pra tirar você da minha vida, não Como é feigoso Esse meu coração Eu não sei o que eu faço Leva eu, leva eu Se saio com meus amigos Quero encontrar com você Se eu não te vejo, eu perco a razão Carme Bonner Esse meu contador 57 anos de amantecipação É 57 anos de sucesso, machinho Tome, tome, volta mesmo Reijão Bonnera, julho Meu patrão, Marciana, Rebindins O cara que tem moral, tem carro, é estourado Quem sou eu? O empresário A timidista, a empresa E pagar o funcionário Quem sou eu? O empresário Bota, bota, bota pra moer E o cara que tem moral e tem carro, é estourado Quem sou eu? O empresário A timidista, a empresa E pagar o funcionário Quem sou eu? O empresário E quando vem, chegou na festa Já começa o somentário Já tô mandando alô Chegou O empresário E eu marco presença Só o emite do meu lado E de cordão de ouro E de carro imbordado Sou patrocinador Sou eu Mulher que dá comigo Me calando, beba a conta Sou patrocinador Mulher que dá comigo Me calando, beba a conta E o cara que tem moral e tem carro, é estourado Quem sou eu? O empresário A timidista, a empresa E pagar o funcionário Quem sou eu? O empresário O cara que tem moral e tem carro, é estourado Quem sou eu? O empresário Administra a empresa e pagar o funcionário Quem sou eu? O empresário E quando vem, chegou na festa Já começa os comentários Já tô mandando alô Chegou O empresário E eu marco presença Só o emite do meu lado E de cordão de ouro E de carro imbordado Sou patrocinador Sou eu que paga a conta Mulher que dá comigo Me calando, beba a conta Sou patrocinador Sou eu que paga a conta Mulher que dá comigo Me calando, beba a conta E o cara que tem moral e tem carro, é estourado Quem é ele? Um estourado Administra a empresa e pagar o funcionário Quem sou eu? O empresário Diz O cara que tem moral e tem carro, é estourado Quem sou eu? O empresário Administra a empresa e pagar o funcionário Quem sou eu? Um empresário Porta pra voe, João Bandeira, Júnior Alô, que o cachorrão de barra Comem, que? Porta pra voe, João Bandeira, Júnior Cinco horas da manhã o sol nascendo E nóis não para de beber Loucos, loucos, loucos A polícia querendo prender meu som E nóis não para de beber Loucos, loucos, loucos Se acabou a festa, mas a barra continua Já tô virando o bicho aqui no meio da rua Eu tô em prender o pocho, o clima aqui tá bom E até essa hora a prender espirou na som Já vou a galera pra fazer a colheragem Eu tô com a barra de coco, o rei de boa, a maestrade Uma beija de cerveja e pra gente não vá Se eu nem saco de reino e uma caçada E a mina que já tá pegando o caralho Tá bebendo caralho, tá puxando a beija E a mina já dá todas as canhadas E a pede viva, tá dormindo nas calçadas Cinco horas da manhã E nóis não para de beber E nóis não para de beber Loucos, loucos, loucos A polícia querendo prender meu som E nóis não para de beber E nóis não para de beber Ah, ah, ah Bota, bota, bota pra boer Bota uma cançante no Brasil Gente, eu tô com a beijada do Zé Lucas Cinto, França e Fó Alô, meu patrônio, Drinks Alessio do Garçom Se acabou a festa, mas a barra continua Já tô virando bicho, é que no meio da rua Tô rindo onde eu possuo, mas aqui tá bom Até essa hora, preguiço de trocação Chamo a galera pra gerar mulheragem Comprou água de coco, é de novo até esnais Vai deixar de cerveja, que não tem que limpar Se não sai do dia, me agachar E a lenda que já tá vindo com o beba E meu cara da babu já virou beija Menina já tá todas assanhada E a alegria tá dormindo nas calçadas Cinco horas da manhã E nóis não para de beber Loucos, loucos, loucos E a polícia querendo prender meu sou E a polícia querendo prender meu sou E nóis não para de beber E nóis não para de beber Já todo mundo só enchendo, eu digo Que cinco horas da manhã é só enchendo E nóis não para de beber E nóis não para de beber Loucos, loucos, loucos A polícia querendo prender meu sou E a polícia querendo prender meu sou E a lenda que já tá dormindo E a polícia querendo prender meu sou E a polícia querendo prender meu sou E nós não para de beber Sucesso, sucesso, sucesso O branco passou é zero O que te leva eu estourou Alô, meu patrão Lobo Drix Tô negadinho de sorte do Brasil Eita Sou raparigueiro, raparigueiro Papai se aposentou E agora é minha vez Sou raparigueiro Raparigueiro Papai se aposentou E agora é minha vez Ele sempre foi a lenda E foi o primeiro da lenda E da fama nacional E ao portão preto E no cabaré do pau Era cliente especial Papai era o rei Olha que o rei é um barigueiro Só que ele se aposentou E seu reino até lhe deixou E eu nem no rio Olha, sou o herdeiro Onde passa as cartas Minha fama tá na bicha Eu boto na, eu boto na rede Raparigueiro Raparigueiro, raparigueiro 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 Rapaz se aposentou E ele sempre foi a lenda E foi o primeiro da lenda E da fama nacional E ao portão preto E no cabaré do pau Era cliente especial Papai era o rei Olha que o rei raparigueiro Só que ele se aposentou Só que ele se aposentou E seu reino até lhe deixou E eu nem no rio Olha, sou o herdeiro Tiago Nogueira Ei! Tá na bicha Eu boto na, eu boto na rede Raparigueiro O rei chegou Sou raparigueiro Raparigueiro Papai se aposentou Papai se aposentou E agora é nossa vez Sou raparigueiro 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 Papai se aposentou Porta pra moeijo A bandeira junhou Meu patrão Mário com bandeira Boutique de remo Uh! Galera do meicô Olha os prêmios de Parias Brito Queijado de Parias Brito Queijado de Parias Brito Tem borda pra moeijo A bandeira junha Calou pro Mícaro Ferreira Bora passar o rodo Vai! 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 Uh! Vai! 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 Pode pro Conver Passar o moeijo Só quero, né? Passar o rodo Passar o rodo Passar o rodo Passar o rodo Celular bloqueado JP gravações Quer saber? Eu não vou mais Milena também tá aqui Eu vou gostar como se faz Eu vim que te avisei, mas você não me demora Não sei dizer, santinho, eu quero pegar só o topel Pegar mais certinho, vem pra cá Que bota pra voer Eu não quero saber que molhou o chão Eu só quero passar o rodo Passar o rodo Passar o rodo Passar o rodo Eu não quero saber que molhou o chão Bora, meu patrão, Leandro Só quero passar o rodo Passar o rodo Passar o rodo Bora, meu parceiro, Leandro Cachorro Bora, Matheus, Gabriel, Médio Eu vim daqui Eita Cheguei, cheguei Minha balada começou A becha tá rolando, eu trago o isque, por favor Hoje tem bagaceira, minha balada é demais Quem já fora é quem entra e quem tá dentro Minha piscina tá notada de gatinha Tudo bem, é tudo bem, mas o sul já tá ligado O sul já tá ligado, que muda a bagaceira Até cheio de amor Suíte é a principal Minha casa é BBB, tem audiência, meu pão Cheguei, cheguei, cheguei Minha balada começou A becha tá rolando, eu trago o isque, por favor Hoje tem bagaceira, minha balada é demais Quem já fora é quem entra e quem tá fora é quem entra E a galera tá chegando e pode entrar Não tem besteira O príncipe tá ligado, tá cheio de cerveja A mulherada beba, querendo É João Bandeira Júnior Cheguei, 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 cheguei Minha balada começou A becha tá rolando, eu trago o isque Hoje tem bagaceira É quem trago a eu Quem tá fora é quem entra e quem tá dentro Bota, bota, bota pra voar Quero abraçar meu parceiro JP Gravações Quero abraçar a prefeita, Laura, Ricardo, amigá Agora Rafael da Xácara Cheguei, 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 cheguei Minha balada começou A becha tá rolando, eu trago o isque, por favor Hoje tem bagaceira, minha balada é demais Quem tá fora é quem entra Minha piscina tá lotada De gatinha, tudo beba O som já tá ligado Me muda a bagaceira Até chegar de amor Suíte é principal Vai! Eu quero o pé Cheguei, 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 cheguei Minha balada Olha a cabeça, já rolando, eu trago o isque, por favor Hoje tem bagaceira, minha balada é demais Quem tá fora é quem entra e quem tá dentro E a galera tá chegando E a galera tá chegando e pode tratar de besteira O brinco tá ligado Tá cheio de cerveja A jovinha doida querendo João Bandeira, a chica limonera Cheguei, 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 cheguei Olha a cabeça, já rolando, eu trago o isque, por favor Quem tá fora é quem entra e quem tá dentro Galera de Cajaceira As meninas de Cajaceira Na minha paraíba Bora, João Lucas, fora, Thiago Olha os clipes de Padre Estrela e Choro Brrrr, do CD Vou tomar um Só mais um Curto a vida Pego as cartas Levo pra caixa Não sei de nada Nós divulga muito o nerd E quando eu nasci, meu pai Olha meu patrão, João Filho e Nelson Ai E a mamãe me brigou Mas o bebê aqui aprovou Olha que o meu papai tirou E me levou pra balada Eu quase me pegou comendo uma mulherada Mamãe me brigou Mas o bebê aqui aprovou Quando eu cresci, eu virei um pegador E tudo que aprendi foi o meu pai que me ensinou Por isso eu curto a vida Pego as cartas E depois eu tomo a rua Só mais um Curto a vida Pego as cartas Levo pra caixa Não sei Vou tomar uma Só mais um Curto a vida Pego as cartas Levo pra caixa Não sei Não sei Então, bandeira, jure, volta pra morrer E assim de novembro, amigo de porró e rá rá e nega E por Jesus, paraíba Meu patrão, galera, ruda Quando eu cresci, meu pai beijou a noiteira E colocou o bisque na minha mamadeira Mamãe brigou Mas o bebê aqui Já pra ver gravações O meu papai tirou e me levou pra balada É mais de mim que é louco e vindo uma mulherada E a mamãe brigou Mas o bebê aqui aprovou Quando eu cresci, eu virei o pegador E tudo que aprendi foi o meu pai que me ensinou Por isso eu busco a vida, pego as cartas e depois eu dou mais um Só mais um Curto a vida Pego, pego pra caixa Só mais um Curto a vida Pego as cartas Vai, que chama Toma e bota pra morrer Salve da pizza Meu patrão Diego estourou a melhor pizza do Icó Pizza lá no merda Chegou o parão Chegou o parão E o chefe do chefe O patrão do padrão Chegou o parão Chegou o macarrão O DJ da ousadia Chegou o Matheus, o macarrão estourou Saiu o som do Icó Fora Diego, estourou Fora Bruno Vidal E meu patrão leu Os primos de Paris Brito E eu digo assim O chefe do chefe O patrão do patrão Lasca a Carlinho Bandeira Puxa o pole João Bandeira Júnior Grava aí, Bruno CD do Icó Chegou o barão Chegou o barão E o chefe do chefe Olha aqui o patrão do patrão Chegou o barão Chegou o barão E o DJ da ousadia Olha aqui chegou o barão Chegou o barão E o chefe do chefe Olha aqui o patrão do patrão Chegou o barão Chegou o barão E o DJ da ousadia O chefe Chegou o barão Esse cara é receitado E nem derruba não Por isso eu decidi Ele é o barão Pegou o barão Chegou o barão E o chefe do chefe Olha aqui o patrão do patrão Chegou o barão Chegou o barão O DJ da ousadia O chefe Eu digo Chegou o barão Chegou o barão E o chefe do chefe Olha aqui o patrão do patrão E o DJ da ousadia Os bem-vindos Por isso eu decidi Tá jogando e misturado JP gravações E minha competições Também dá com a gente estourou Chegou o barão Chegou o barão E o chefe do chefe Olha aqui o patrão do patrão Chegou o barão Chegou o barão E o DJ da ousadia O chefe Chegou o barão Chegou o barão E o chefe do chefe Olha aqui o patrão do patrão Chegou o barão Chegou o barão E o DJ da ousadia O chefe Só o marão do binano Do seu e o avião Caçando em frente ao mar E chegou o barão Só me diverti a top Só me enche o som É o rap no jornal E chegou o barão Bate o sangue no carinho Só me enche o som Leva as crianças A batizem E chegou o barão Se calhar é receitado Ninguém derruba não Por isso eu decidi Chegou o barão Chegou o barão Chegou o barão E o chefe do chefe Olha aqui o patrão do patrão Chegou o barão Olha a espécie Chegou o barão Bora, esquece do encor Parceiro forte Bora, DJ da ousadia Quem gostou faz barulho Eita, galera do baixinho Obrigado, gente Obrigado de coração Obrigado pelo convite Pra gente É um prazer imerente Estar aqui junto com vocês Volta pra Moejo O Mandeira Júnior A praça tá lotada Tá do jeito que nós gostamos É 57 anos E é a participação É bom demais Muito bom Estar participando Dessa festa bonita Dessa festa maravilhosa Esperamos que vocês gostem O show do Volta pra Moejo O Mandeira Júnior Só sucesso Só estouro Deixa eu abraçar aqui Nossos parceiros Meu patrão Não era eu Não era eu Confundiram o meu carro Minha roupa Tijolo Não era eu E já ia ser bem Sem me ligar Se o papo é sério Já tava num boteco Nem a foto Que me viu passar Essa história cheia de mistério A vovoqueira fala em adultério Tava em casa meia-noite Nem saí pra bar Eu te amo demais E não sou E de mentir Nem de te enganar Pra não te perder Nem te ver Só quem já mentiu hoje Levanta a mão e canta aí Eu quero ouvir Por quê? Não é Confundiram o meu carro Minha roupa Era eu? Não era eu E tava em casa Abandonado querendo Só pensando em você Vão negando Vão negando Você me liga Diz que o papo é sério Sua amiga tava num boteco Meia-noite ela jura Que me viu passar Essa história cheia de mistério Gelada Tava em casa meia-noite Santana por isso Eu te amo demais Pra se abaixar que é a briga Pra não te perder Nem te ver Eu sinto muito jeito Réneca Não era eu Não era eu Confundiram o meu carro Minha roupa Meu sapato Te juro Não era eu Não era eu Eu tava em casa Abandonado querendo Os seus abraços Só pensando E aí Tiago Nen Não Mas tá igual precisão Tá em todo canto Confundiram o meu carro Minha roupa Te juro Não era eu Não era eu Não era eu Tava em casa Abandonado querendo Só pensando Em Vitor Lix É o nome dele Meu parceiro Anderson da Madeireira Você bota pra mim Eu vou dar mais dançante no Brasil Quero mandar um abração A minha ex-parceira de palco Minha cantora O Fiamma Lima Beijão meu anjo Deixa eu fazer uma pergunta Aqui embaixo Alguém já sofreu por amor Alguém já teve uma paixão errada aqui Daquelas que faz besteira e depois quer voltar Com a cara Com a cara lisa Quando essa pessoa quiser voltar Você olha pra ela e diz assim Sabe quando eu vou te ver Correr atrás de você Sabe quando eu vou sofrer Você é a banda mais dançante no Brasil Em nome de MR História Loja que me veste Bora Magno Porque minhas perguntas sempre tem como resposta não Me beija com frieza e me abraça em empolgação Eu vou me libertar Fugir de você Eu disse sem exagerar Preocupação zero Vem devagar É que no stop também tá aí E o que? Acabou Agora eu te digo Não chegou a hora Acabou Meu coração já fez as balas Vai embora E cansou Te espera Vou dar o fora Sabe quando eu vou te ver Nunca mais Correr atrás de você Nunca mais Sabe quando eu vou sofrer Nunca mais Sabe quando vai me ver Fala que sabe, sabe Eu vou te ver, te ver Nunca mais Nunca mais Sabe quando eu vou sofrer Nunca mais Puxa o fone, João Bandeira Júnior Manda um abraço, amigo Wesley Joab Carline Rayane Israel Silva E Lucião Alves Porque Essa pergunta sempre tem como resposta não Me beija com frio Me beija com frieza em minha braça Eu não vou me libertar Hoje E você Eu disse sem exagerar Eu disse sem exagerar Vou te Sabe Pintes o nome dele é Chegão Acabou Agora eu te digo Não chegou a hora Acabou Meu coração já fez as balas Vai embora E cansou Eu vou te esperar Só quem ainda tá bebendo Responde aí Sabe quando eu vou te ver Nunca mais Tô rei atrás de você Nunca mais Sabe quando eu vou sofrer Nunca mais Sabe quando vai me ver Olha que sabe, sabe Eu vou te ver Nunca mais Tô rei atrás de você Nunca mais Sabe quando eu vou sofrer Nunca mais Essa é boa Vou tentar Vou tentar Sabe quando eu vou te ver Nunca mais E correr atrás de você Amigo Celsão Eu só quero a lasanha A macarronada Nunca mais E correr atrás de você Carro e madeira Na madeira Nunca mais Salva a uxinha vai Nunca mais Sabe quando eu vou sofrer Nunca mais Abração amigo Ciro Cedês Gravando tudo ao vivo Amigo Bruno Cedês É nóis Vitor Mix É o nome dele Amigo Anderson da Madeira Meu parceiro Luiz da Infornet Central Piso Quem tá feliz Joga a mão pro céu Quem tá feliz Deixa eu fazer uma pergunta Muito séria aqui Interrompendo Tem alguém solteiro aqui hoje? Tem mulher solteira aqui hoje? Vou sair casado aqui hoje Carro e madeira Na madeira Bota pra voer Ai, mas eu não tô valendo nada Meu amigo Matheus Macarro Macarro É mandar mais um solteiro no Brasil Rebota pra mãe João Bandeira Júnior Abraçado Miguel Alexandre Trincs E logo hoje se eu sair A minha turma de iguatu Uh, rapaz É diferente Essa morena E toda produzida Mais top Tá girando onda Rebolando em minha frente Desai a curtinha Sorriso indecente Ela é gostosa Faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido Olha, vou esperar Minha mulher querendo banheiro Aí eu ganho cinco minutos Cinco minutos a tempo Oh, senão Ah, desculpe Olha que eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outra E a rola não tinha jeito Só que não tá valendo nada Hoje levanta a mão e canta o quê? Vixe A minha carne é fraca Nossa, se você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ah, vai ser Agora o Juazeiro do Norte também tem Isso Toma, minha carne é fraca Nossa, se você acaba me matando E aí, João Madeira, João? Pop, som, hoje tá boa Bora, Pop, som, trabalhar, macho! Mais dançante do Brasil, bota pra hoje Logo hoje Logo hoje que eu saí com a minha Pra fazer uma média com ela Equipe, os top Top, se sacola Da produzida, mas top Eu disse, tá girando onda Rebolando em minha frente E de saia curtinha Ela é gostosa Faz isso pra me provocar E eu fico doido Vou esperar a minha mulher Querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos É rapidinho Ela nem vai desconfiar Vai desconfiar Eu tinha que ter vindo Pra malada dos parceiros Não dá valor Lá em casa a gente E aí, João Madeira, João? E aí, João? Uma minha carne é fraca Nossa Assim você acaba me matando Ai, quem chegou? Tiago Ah, assim eu tô valendo Aí é mais de uma telada Que é carreira de patos Mas o que ele acaba me matando Vai, João Madeira, Júlio Abraçar o amigo Vanderlei Cabildo Guerreiro Alante Cajaceiras Na minha Paraíba Abraçar a Beatriz Como esqueceu o beijo Que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Vai dar-se você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Para de novo ter o teu beijo gostoso Do jeito que você faz é carinhos Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Acendo o teu corpo só pra mim Olha aqui como eu quero De novo ter o teu beijo gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Que amor que vem chegando Isso lá no Quixada dá o que falar Preocupação zero Meu nome é GMR História Loja que me veste Meu patrão Luiz da Informeje Família Não me esqueceu o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Não sei se era pra esquecer ou lembrar Não sei se era pra esquecer ou lembrar Mas hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero Ralar de novo ter o teu beijo gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Acendo o teu corpo só pra mim Vitor Mix Olha aqui Olha aqui De novo ter o teu beijo Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Acendo o teu corpo só pra mim Eu aprendi a te amar Eu aprendo a te esquecer Não soube me valorizar Agora quem só é você Quantas vezes eu brinquei com o meu coração Entrando batendo de frente com minha razão Mas coração que falta dele não manda em mim Eu tô lutando Eu tô cansada de viver sim Eu tô sorrindo Eu tô cantando Eu tô vivendo outra paixão Não sou eu que vou ficar sofrendo Com a solidão Eu tô sorrindo Eu tô cantando Eu tô vivendo outra paixão Não sou eu que vou ficar sofrendo Não sou eu que vou ficar sofrendo Com a solidão Eu tô cantando 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 Então eu tô sorrindo, eu tô cantando, eu tô vivendo outra paixão Não sou eu que vou ficar sofrendo com a sorridão Se eu aprendi, eu aprendo a te esquecer Não soube me valorizar, agora que só é você Eu aprendi a te amar Eu aprendo a te esquecer, não soube me valorizar Agora que só é você, eu aprendi a te amar Eu aprendi a te esquecer, não soube me valorizar Agora que só é você, eu aprendi a te amar Eu aprendi a te esquecer, não soube me valorizar Agora quem chora é você Essa menina tem mania de picada e sujeira Bebe tudo, misturado, serra todo doido Essa menina tem sujeito, bebe-se no céu Na chás é quando bebe, desce até o chão Essa menina tem mania de picada e sujeira Bebe tudo, misturado, serra todo doido Essa menina tem sujeito, bebe-se no céu As dançarinas quando bebe, desce até o chão Eu disse chão, chão e a galera segura Chão, chão, todo mundo puxa Chão, chão, não deixa ele escapar Diciona e quando bebe, tem mania de rodar Eu disse chão, chão e a galera segura Chão, chão, todo mundo puxa Não deixa ele escapar A Tiziana e quando bebe, dá vontade Eu disse ai, 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 ai Ela tá ficando bem, ela roda, mas não cai Ai, 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 ai Ela desce, desce, sobe e ainda desce, limpa atrás Eu disse ai, 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 ai Ela tá ficando bem, ela roda, mas não cai Ai, 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 ai Ela desce, desce, sobe e ainda desce, limpa atrás E essa menina tem mania de ficar desse jeito Bebe tudo misturado, cê é rodando doido E essa menina sem juízo, bebe sem nação E a galera quando bebe, desce até o chão E essa menina tem mania de ficar desse jeito Bebe tudo misturado, cê é rodando doido E essa menina sem juízo, bebe sem nação A galera de Guatu, desce até o chão Eu disse chão, chão e a galera segura Chão, chão, todo mundo puxa Chão, chão, não deixa ele escapar A quadradinha quando bebe, tem mania de rodar Eu disse chão, chão e a galera segura Chão, chão, todo mundo puxa Chão, chão, não deixa ele escapar A Viviane quando bebe, dá vontade de te... Ai, 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 ai Ela tá ficando bem, ela roda, mas não cai Ai, 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 ai Ela desce, desce, sobe e ainda desce, limpa atrás Ai, 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 ai Ela tá ficando bem, ela roda, mas não cai Ai, 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 ai Ela desce, desce, sobe e ainda desce, limpa atrás Eu disse ai, 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 ai Tá ficando bem, ela roda mais um gás Ai, 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 ai Ela desce, desce, sobe e dá peso limpa atrás Ai, 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 bora Tiago Ela tá ficando bem, ela roda mais um gás Ai, 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 ai Ela desce, desce, sobe e dá peso limpa atrás O Sassu, Mandeira Júnior, que é a moçada, que é a dança, porró Bora, Rafael da Sacra Isso ai, essa desce, sobe e dá isso A mais dançante do Brasil, bota o cabelo, é o Júlio Mandeira Júnior E a pegada e confusica de garro, né? Uh! Ai, papai Eita, Júlio Mandeira Júnior estourou É 57 anos de sucesso de emancipação Bota pra moer, Júlio Mandeira Júnior E eu canto mais ou menos assim Ela é rapariga de morrer Vai fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Quero ouvir! Ela é rapariga de morrer Dinheiro no cartão Eu compro a modem Já mora a pizza Bora, shake e seu Deus Bora, carninho do paredão Pedir pra ela pra estar Yeah! Mas ela nunca é fresco Uh! Pedir pra ela, meu irmão Mas ela nunca é meu amor E agora Me deu um castigo Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas se o meu coração tá ferido Vou virar morrido Raparigueiro Filho Mandeira Júnior Se pica Ela é rapariga de morrer Mas vai ser o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas vai ser o que? Dinheiro no cartão Eu compro a modem Ela é rapariga de morrer Mas vai ser o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas vai ser o que? Dinheiro no cartão Eu compro a modem Brrrr No CD do Encore Bora, Steph Estou Se amou na pizza JP Gravações Pedir pra ela pra estar Mas ela nunca é fresco Pedir pra ela, meu irmão Mas ela nunca é meu amor E agora Me dê um castigo Pra vingar comigo Vai ter que mudar Mas se o meu coração é doido por ela Vou virar bandido Raparigueiro Filho Mandeira Júnior Se pica Ela é rapariga de morrer E vai ser o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas vai ser o que? Dinheiro no cartão Eu compro a modem Ela é rapariga de morrer Mas vai ser o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas vai ser o que? Dinheiro no cartão Bora, Paul Bissom Felipe Leão e a galera do Iguacu Bora, Camila Bora, Celso do Icó Bora, Leandro Bora, Bruno Estourado Vai ser o sucesso Gorda, Bravo Vai, vai Gatinha, gatinha Se eu vou que você tem Gatinha, gatinha Eu tô a boquina e minha Gatinha, gatinha Eu faço o que você quiser Gatinha, gatinha Eu decato a minha mulher Essa gatinha linda quer me namorar Mas eu já tô casando o que eu vou fazer É muita vida, só meu passo pra quem já Essa menina linda vai me enlouquecer A minha vida pode se derrotar ela Tô nem aí, eu quero é confusão Pode o mundo inteiro até se é quebra Mas vai ser o que? Gatinha, gatinha Tinha é a boca que você tem Gatinha, gatinha Eu dou a boquina e minha Gatinha, gatinha Eu faço o que você quiser Gatinha, gatinha Eu decato a minha Gatinha, gatinha Você é amor Gatinha, gatinha Eu dou a boquina e minha Gatinha, gatinha Eu faço o que você quiser Gatinha, gatinha Eu decato a minha Gatinha, gatinha Olha a boca, olha a boca Olha a boca, cabra e madeira da boca Gatinha, gatinha Gatinha, gatinha Essa gatinha linda quer me namorar Mas eu já tô casando o que eu vou fazer É muita vida, só meu passo pra quem já Essa menina linda Essa menina pode E aí, Martãozinho Porém aí eu quero é confusão Que é o Lucas e o Tiago dos primos Na página é coleção Gatinha, gatinha Eu dou a boquina e minha Gatinha, gatinha Eu faço o que você quiser Gatinha, gatinha Eu decato a minha Gatinha, gatinha Gatinha, gatinha Vem gostou, não vem pra mim Gatinha, gatinha Eu faço o que você quiser Gatinha, gatinha Eu decato a minha Mulher E a pegadinha O suíque E a batida De carne e madeira Gatinha, gatinha Gatinha, gatinha Sem amor Que você quer gatinha Gatinha, gatinha Eu tô boquina e vinha Gatinha, gatinha Que você quiser Eu decato a minha Mulher Gatinha, gatinha Eu faço o que você quiser Gatinha, gatinha Gatinha, gatinha Gatinha, gatinha Gatinha, gatinha Gatinha, gatinha Gatinha, gatinha Eu decato a minha Mulher Puxa o fome Jô bandeira Júlio Taca o pau Bora, Bruno CD do Ipô Barquejada E palhaço Brintamos juntos Vamos falar Dia 19 de outubro Barquejada Do Zé Lucas Cílio Prança Bota pra moer João Maneira Júnior Estourou Deixa eu abraçar aqui JP Gravações Meu patrão João Filho Ideal So Estourou Paredão Avalanche Eita coisa boa Estourou Meu patrão Lobo Drinks Faz essa No Red Quer Red ou Coca-Cola O garoto Coca-Cola Quer Coca ali Garoto Coca-Cola Vai Zidara Igor Pacello Vem cá Igor Pacello Vamos cantar pra galera aqui Meu patrão Diegão Sabor da pizza Melhor pizza do Ipô Estourou Opa, opa, opa Dedé Tá do jeito que nós gostamos Dois, Léo Atenção, Léo Gordinho Que apareceu Bora Meu patrão Vandir Vai chegando aí Daqui a pouquinho Vamos fazer aqui Umas duas Nós dois Vamos emendar os bigodes Vamos andar assim Camila Camila Qual a razão Qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixone Se apaixonar por você Alô 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 Não vai doer não Alô 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 Diz um alô Léo Gordinho E aí E aí, meu irmão Fala aí Dá um far Dá um far Dá um far Bora Vamos embora Quem chegou Da vida Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de mexer os olhos Ninguém é ninguém Oh, oh, oh Carvião Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de mexer o sol Eu queria saber o que faço Pra agradar o mundo Se preciso da morro Em ponta de faca ou não Se não devo parar o meu espaço Na beira do abismo Para ver uma estátua na praça Ele era tão bom Só não queria saber Dessa dor que eu sinto por ela Vai, oi Ganada nos braços de alguém Ou quem sabe que um dia eu mantendo Pulei a janela E a dona abraçada Quem ainda tá bebendo Pode cantar, baixinho Oi, oi Na vida não levo nada Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Olha, depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Oh, oh, oh Lobo Drinks Não, 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 não Do jeito que a vida vem Meu irmão Jorge, cadê? Depois de fechar os olhos Valeu, Aldo É uma carta pra lembrar Nem um anjo Pra lhe ajudar Será que já Me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Chegou o César Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Quem me deixou sempre a sonhar É o fim Para agora Vou só saber Para agora Preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim Onde está Era de Palmeiras Diga pra mim Pode cantar Pode cantar Martinho Uh Dessa atriz de solidão 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 É o fim É o fim É o fim É o fim O meu Grande amor Diga pra mim Aonde está Onde está Diga pra mim Qual a razão E pra deixar Acontecer A pena tem que valer Estourou Livres pra voar Nesse céu que hoje Tá tão lindo Tá carregado de estrelas E a lua tá cheia Tá refletindo o seu rosto Tá num gosto de pensar Eu, você e o céu E a noite inteira Pra amar Só quem ainda tá bebendo aqui Cadê? E quando o sol A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem E deixa o povo E deixa o povo falar Eu, você e o céu Eu, você e o céu Gente tá sentando a Tereza, gente tá sentando a Tereza Ai, Tereza Fica só descendo, fica só subindo Fica se mexendo, fica se colindo Ô menina, assim a maluvida Quando a Tereza é danada demais Quando ir na pretinha ela queia atrás Só pra subir, quando ela quer descer Só até desabedecer E senta, senta na Tereza E senta, senta na Tereza E senta, senta na Tereza Lasca-se, meu nega E senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Da de cachim, meu nega Fica se mexendo, fica se colindo Ô menina, assim a maluvida Quando a Tereza é danada demais Que é imbrotente, ela abre pra trás Se é pra subir, ela quer descer Só quer desobedecer Senta, senta na Tereza E senta, senta na Tereza Senta, senta Tuma do irmão A tuma do alumínio daqui, ó A gente se senta E senta, senta, senta na Tereza E senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Fica só descendo, fica só subindo Fica só descendo, fica só subindo Ô menina, assim a maluvida Ana Tereza Ana Tereza é gostosa demais Pede pra frente, ela quer ir atrás Se é pra subir, ela quer descer Só quer desobedecer E senta, senta na Tereza E senta, senta na Tereza E senta, senta na Tereza Tá nem castigo, fica só subindo Fica só descendo, fica só subindo Muita menstrua nessa danagem Morre na estrada Marrer rachada Só quer desobedecer Só quer desobedecer Senta, senta E senta na Tereza Senta, senta na Tereza E senta, senta Senta, senta Tá nem castigo, fica só desobedecer Senta na Tereza, olha que senta, 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 aí, senta Pernindo o paredão, estourou, tá de castigo, viu, nega? Olha que senta, senta, olha na Tereza, olha na Tereza E senta, senta, olha na Tereza, tá de castigo, viu, nega? Tome, João Moreira, Júlio, porta-bomba, bravo ele Senta na Tereza, olha na Tereza, tá de castigo, viu, nega? Ô, pegada diferente! Santana Turismo! Santana Turismo, show! Ô, forro, senhor! Teno Turismo! Teno Turismo! Teno Turismo! Teno Turismo! Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela E ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Dinheiro no cartão Eu cobrar modem Comodeira junho, bota pra moer E ai, nega Pedi pra ela prestar Mas ela nunca prestou E ai, bandido Pedi pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora eu vou te dar o castigo Fica comigo, vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido Comida contido A barrigueiro fino pra nós dois se ving Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Vai nos livrar e vai nos livrar E a juridão Deixe morrer Mas fazer o que? Do dinheiro ou do cartão Uma botela É o vivo, é o vivo, é o vivo É o vivo, é o vivo, é o vivo Só quem é do Ceará Tira o pé do Chão Moçada E agora eu vou te dar o castigo Liga comigo, vai ter que mudar E agora eu vou te dar o castigo Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Vai fazer o que? Vai fazer o que? Dinheiro ou do cartão Eu compro a bordela Tira o pé do Chão Moçada Uhul Yeah Uhul Ô, pega! Bora, Marcojo Procedeu Chabona, Pitya A melhor do incó, hein? Bora, Diego O halagoa de judiciário do Brasil E o traçado Estorou Participação maravilhosa Gente, só dizer pra vocês que essa banda aqui pra mim Pra mim é um swingal diferente, eu amo essa pegada Essa pegada maravilhosa, eu boto pra moer Tá bom? Participação pra mim com certeza Uma participação que eu vou ficar feliz ao sair daqui, né Guilherme Cidese? Todo mundo do Icó, tem alguém do Icó no Ceará? Junho do Bandeira, esse sanfoneiro vai desenrolado e arrochado Esse cara que tem um gogó, uma pressão Que quando ele bota pra falar aqui o pé lá na frente chega tremendo Fui buscar meu boi de carro Eu estava na prisão Pra levar pro matador A pedido do patrão Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de corta, coração Agora meu parceiro lendo Bruno Vidal estourou Galera do Aroes Galera de Farias, brilha Olha o Tiago, olha o João Lucas Mulher grata e fingida Tão me ignorou Eu dizer Todo mal A minha vida Só vem do céu Proceder Seguindo no meu sininho O sorriso e beijos falso E deixar te alucinar Meu sofrimento é sem paus Ô mulher Com sua casa Quero ouvir Vou morrer E brilhar Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Quero ouvir baixinho Quem se apaixonar por ela Vai sofrer Igual a mim Minha vida era tão bela E hoje está chegando ao fim Quero ouvir Carna e bandeira A costa Joga a mãozinha pra cima Assim, assim, ó Tchau 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 Joga a mão pra cima Vamos beber Amar seus defeitos É minha virtude Então não use sombra Não coloque Seu vestu é perfeito Sem nenhum retor Não é muito forte Se é pra beber Que tiver Quando é chuceiras E brincos Pra quê? Você usa joias Se a joia é você Morro de medo E a outra pessoa Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Que muda o caráter Muda a consciência É essencial manter É essencial manter Morro de medo De você mudar E a outra pessoa não me apaixonar 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 Que pra débaramenta Não se movimentar E a outra pessoa não me apaixonar A outra pessoa não me apaixonar E a outra pessoa não me apaixonar Que muda o caráter E a outra pessoa não me apaixonar O caráter é com um barco E o caráter Valeu, meu pai, valeu, aqueza da malha, que a gente vai quebrar Ei, 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 ei Valeu, aqueza da malha, que a gente vai quebrar Para a sessão do encontro Para o Thiago, para o João Lúcio, para os primos e para a Escrita Para o queijado e para a Escrita vai ser nesse jeito Para o meu parceiro Lento, para a Bruna Esse jeito vai dar cor Para o Thiago Lúcio, para a Galega Ruda Por que me ver chorando por você? Se tudo em alguém te abriu, quer me ver? Não sei por que eu vou te dar o meu amor Se você não dá valor, bora Camila Mas me sinto por você J.P. Gravações Será que você já tem alguém? Vai mexer gostosa, igual eu Só brinco você também É que me preocupa só é zero E você não tem coração É que me leva a eu E é paixão Será que não? Não vai ninguém Cuidado Que o mundo dá muita sorte E quem sabe você já tem alguém? Segura cá, meu amor Segura cá, meu amor Segura, segura, segura Pode ser E quem sabe você já tem alguém? E quem sabe você já tem alguém? E quem sabe você já tem alguém? Aceita, segura, segura, segura E quem sabe você já tem alguém? Que eu adoro, morena Toma ele na segunda Com o filete de bumbum Pensa na minha bumbum Ai, Marcinho! Que a brinca, que a bandeira ajuda Vem, 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 Na palpina, na palpina, na palpina, na palpina Que negócio é esse, hein? Vem, 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 vem de novo Vem, vem, vem de novo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, quadradinho Quadradinho, quadradinho Vai nascer, vai baixar E tabuleiro, 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 tabuleiro Tá no meio, tabuleiro, tabuleiro Vá, guarda de voz 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 Vá, guarda de voz